Vamos lá, alunos do Ensino Médio de Porto Velho fazem aulão preparatório para o Enem, que acontece no fim de novembro em todo o Brasil. A Seduc reuniu cerca de 700 alunos. O auditório de uma faculdade particular em Porto Velho ficou tomado por alunos do Ensino Médio. No lugar cabem mil pessoas, mas a Seduc reduziu a capacidade para 700, respeitando os protocolos contra a Covid-19. A Secretaria de Educação Estadual decidiu refrescar a memória dos estudantes com o aulão preparatório para o Enem, que acontece nos dias 21 e 28 de novembro. Para o Secretário de Educação, um passo a mais para manter o índice alto de aprovação dos alunos em Rondônia. Nós estamos numa caminhada nova, pós-pandemia. Vocês puderam ver a força dos nossos alunos, a vontade dos professores, o espírito, o espírito das pessoas que estão trabalhando neste evento. E hoje podemos concentrar esses 700 aqui e via YouTube para todos os terceiros anos do Estado estar rodando essa mesma aula. O governador também esteve presente no aulão, mas não foi para estudar não, mas para incentivar os alunos. Hoje o Estado de Rondônia, no IDEB, é o primeiro da região norte, sexto no país. A gente está lutando aí para poder desenvolver ainda mais e eu sei que nós temos condições de crescer mais ainda. Nós temos aqui esse aulão, então, acontecendo com 700 alunos. Nós temos mais de 50 mil alunos do ensino médio que estarão sendo beneficiados agora nos 52 municípios, porque além das aulas presenciais, nós também agora temos a mediação tecnológica atuando nisso e preparando os nossos alunos. A recém-possada, a secretária de junta, Cristiane Lopes, diz que o aulão está sendo em um momento fundamental e de transição, já que todos estão retornando aos poucos para as salas de aula. Então, para eles, até para exercitar, trabalhar ainda mais esse lado emocional, esse sentimento, essa sensação que eles tiveram ali, olhando para os outros colegas das outras escolas, isso estimula eles, com certeza, a tirarem as melhores notas, que é isso que a gente espera. A diretora do João Bento da Costa, uma das escolas com maior índice de aprovação em Rondônia, teve que fazer uma seletiva para os alunos participarem presencialmente. Eu creio que esse ano será um ano decisivo também para nós, na Escola João Bento da Costa, e eu creio que a nível de Estado também. Eu acredito que os nossos alunos, de modo geral, somando forças, com certeza, conseguiríamos, traremos bom resultado para a Rondônia. O aulão aconteceu com quatro aulas de 50 minutos, com as disciplinas mais cobradas no Exame Nacional do Ensino Médio. Em casa, o aluno se sentia praticamente solitário. Só na companhia do computador ou do celular. Difícil de aprender, né? Mas quando ele entra numa sala como essa, lotada de alunos e professores, o aprendizado fica mais significativo. Quando nós retornamos às aulas presenciais, eu senti realmente uma diferença, não só pela parte da explicação, que se tornou mais fácil a compreensão, mas também por estar junto com as pessoas. Isso traz um renovo, é uma coisa diferente do que está na frente do computador, do celular, é como se facilitasse a gente a aprender o aprendizado. Momento mais que importante, né? Porque, na verdade, toda ajuda é bem-vinda. Qualquer aula extra, qualquer aulão, seja ele online ou presencial, que possa acrescentar ou cobrir aquele tempo perdido que a gente teve durante a pandemia, né? As aulas remotas, tanto em 2020 quanto em 2021. O primeiro semestre, que foi todo online, e nem todos tinham acesso à internet, nem todos podiam assistir às aulas. E as aulas, apesar dos professores estarem se empenhando bastante, nós não tínhamos a mesma facilidade em aprender como no presencial. Ah, e o secretário e sua adjunta foram professor e aluna na mesma sala de aula. Como era o professor Suami dentro de sala? Excelente, maravilhoso. E como diretor também, ele pegava muito no pé. É por isso que a gente está aqui e tem outros professores também, professor Arimatéia e tantos outros também. João Bento da Costa está aí. Só não posso puxar muito sardinha para o lado, nem ele. O aluno ou o secretário? Excelente, não é à toa que está aqui, né? Ninguém não chega onde ela chegou, se brincou na escola. É vitorioso. Todo ser humano que consegue vencer com o trabalho, é porque realmente despontou na educação, aprendeu, soube ser altivo na hora certa, passivo na hora certa. Cresceu. É um ser humano que a gente está avançando. Acho que quando eu sair, ela já assume. Olha só. O professor Suami e a Cristiane formando uma bela dupla, inquestionavelmente. Estão de parabéns, professor e aluno, diretor e aluna, e que acabam agora sendo os grandes condutores da educação do nosso estado. Olha que bacana, né? O que o destino, às vezes, prepara para as pessoas. E eles realmente merecem. O professor Suami é um aglutinador, é um catalisador, a gente sabe disso. Ele consegue unir os seus diretores e, por que o seguinte, unir também os professores em torno de uma causa. E é por isso que Rondônia continua crescendo no IDEB. Continua como o estado de melhor desempenho na região norte e o sexto melhor desempenho no país. Isso é algo extraordinário, gente. Claro que isso não começou ontem, não começou hoje. Isso vem de um trabalho também, de secretários anteriores, e a gente não pode negar isso. Mas, inquestionavelmente, o professor Suami, ele deu uma cor especial a tudo isso. Deu uma celeridade especial. Mesmo enfrentando a pandemia, mesmo com as aulas suspensas durante meses e meses, os jovens estudando em casa, com muitas dificuldades, com dificuldades de acesso, inclusive, à internet, o Rondônia cresceu no IDEB. Olha que beleza isso. É a certeza de que a Seduc está em muito boas mãos. Parabéns aí ao professor Suami. Agora, parabéns a Cristiane Lopes, que eu tenho certeza já está ajudando muito ao secretário nessa caminhada aí, nessa busca de ainda um melhor desempenho no IDEB. E aos jovens que lá estiveram presentes, o nosso desejo de maior sucesso. Até porque esse Estado, logo, logo, amanhã, talvez, depois de amanhã, já estará nas mãos de vocês. Quanta responsabilidade, hein?